A aula de hoje, nós vamos trabalhar com os teorias do desenvolvimento, principalmente do ponto de vista da economia. Depois, mais nas aulas seguintes, a gente vai ver outros pontos de vista diferentes, de sociologia, antropologia, mas essa é a nossa primeira aula, nós vamos trabalhar primeiro dentro da economia. Então, assim, o que eu trouxe um pouco para vocês, vamos ver se vai dar tempo de ver tudo ou não, vou começar com David Ricardo, Joseph Schumpeter, Walter Rostel, os economistas do CEPAL e o Donald Hitchman também. Então, seria mais ou menos a linha que eu preparei para vocês. Tem um livro, que é um livro bem interessante para quem gosta dessa parte de teoria do desenvolvimento, que chama Introdução à Teoria do Desenvolvimento, que tem um capítulo sobre cada um desses autores que eu vou trabalhar hoje. É um livro bem bacana, atualizado, recente e também tem algumas coisas sobre outras coisas de desenvolvimento rural, urbano, que a gente vai trabalhar durante a disciplina também, desenvolvimento sustentável. É um livro bem legal como referência. Eu não tenho nada de leitura obrigatória desse livro para vocês, porque eu tirei um pouquinho de cada capítulo para vocês, mas ele é uma referência bacana para quem gostar desse assunto. Outro livro também que eu usei como referência, que eu acho que é interessante, mas esse já é em inglês, chama Theories and Practices of Development, da Kate Willis. Ele é um livro bem bacana, ele já não é tão separadinho por autor, mas ele pega os principais debates e aí mostra um ponto de vista, contra foi com outro ponto de vista, certas escolas de desenvolvimento. Então, trabalha muito com essa questão dos países em desenvolvimento, desigualdades. Então, também é uma referência bem interessante, mas que só tem em inglês, só para passar para vocês a bibliografia básica sobre o assunto. Então, alguma coisa sobre teorias sociológicas, embora a gente vai ver isso mais nas próximas aulas. É bem interessante a gente pensar assim, do Max Weber, quem é que já fez estrutura e dinâmica social? Quase todo mundo, né? Vocês viram o Max Weber? Então, pelo menos você já tem uma noção, né? Então, não sei se vocês lembram, que vocês podem recapitular, né? Essa ideia assim do desenvolvimento como racionalização, né? Ele não entra tanto no desenvolvimento como no desenvolvimento econômico, em termos de dinheiro, mas pensando assim, uma sociedade mais eficiente, principalmente em relação às instituições públicas, né? E também ao planejamento da vida pessoal das pessoas, os planejamentos das instituições das empresas também, elas, isso seria o desenvolvimento, né? Para o Weber, para o Max Weber. Então, é uma forma da gente pensar o desenvolvimento também, né? Para o Norbert Elias, que ele já é mais para o lado da antropologia, né? Ele tem uma visão um pouquinho diferente, né? Que é uma questão assim, de como que o homem deixa de ser um animal e passa a viver em uma sociedade cada vez mais complexa. Então, ele parte um pouco da psicanálise, da psicologia, das teorias do Freud, por exemplo, para pensar essa ideia assim de que os animais, eles têm aquele impulso, né? O impulso, ah, tenho que comer, tenho que me reproduzir, fazer sexo, por exemplo, fugir. Matar, esse tipo de coisa, né? E o ser humano, ele aprende a controlar esses impulsos básicos para conseguir algo um pouco melhor, um objetivo um pouco maior no futuro, né? Então, a história da civilização do Norbert Elias, é essa história assim de como a gente consegue controlar a nossa animalidade imediata, né? e consegue planejar, assim, ah, eu não vou, sei lá, comer agora porque eu vou guardar para ter no futuro, por exemplo, para não passar fome, né? Então, é um pouco essa ideia, né? que ele tem, né? E essa questão, assim, de se desenvolver, dessa moral civilizada, a moral civilizada para ele é justamente essa ideia, assim, de que você tem que controlar o seu impulso, do que você quer fazer no momento, porque vai atrapalhar a sociedade, embora você vai satisfazer o seu prazer imediato, mas vai atrapalhar a sociedade que você vive. E aí, essa sociedade vai falar assim, olha, se você fizer isso, a gente vai te discriminar como alguém que não está ajudando a nossa sociedade, né? E por isso que a gente se torna, né, um animal social, né? E vai ficando cada vez mais complexa nessa sociedade. Então, é um pouco nessas duas visões, né, sociológicas. Só para trazer um pouco nessa... Oi? Uma história da civilização? O Freud, coloca, trabalha bastante, e isso no livro dele, uma história da civilização, exatamente. E aí, o Naubert Elias, ele traz isso para o lado da antropologia, que ele vai estudando, né, as tribos indígenas, vai... E vai contando a história da civilização, esse tipo de coisa. Mas ele vem nessa linha mesmo. Bom, então, vamos começar com o David Ricardo, né? David Ricardo, né, muitas vezes, ele é colocado como um dos pais da economia, né, um dos primeiros economistas, né? E ele tem um ponto, assim, que eu acho bem interessante, que bate com o tema central da nossa disciplina. Eu vou tentar explicar esse raciocínio, assim, para vocês. Então, é em 1772 que ele nasceu, né? Ele nasceu em 1823, mas ele tinha uma ideia, né? Que, assim, começa com a questão do investimento, né? As pessoas guardam o dinheiro, né, para investir em empreendimento. Com isso, né, cria mais oferta de emprego, né? Porque você cria, por exemplo, uma indústria e você vai ter que contratar gente, né? E aí, ele acha que, assim, conforme as pessoas vão investindo, a ideia dele, é que ia chegar uma hora que ia chegar no pleno emprego. Ou seja, todo mundo já ia ter um emprego. E as pessoas iam começar a escolher, né, ó, que emprego que é melhor, né? Já que já tem emprego para todo mundo, né? Vamos tentar pegar emprego melhor já que está sobrando emprego. E aí, com isso, começa a ter um aumento de salário. Porque aí, fala assim, ó, está sobrando emprego, tem uma oferta de emprego melhor, vou para outra empresa, né? Com isso, ele também acha que vai ter um crescimento populacional. Esse não é a proposta, a ideia, as ideias de minha são em 1772, né? Por quê? Pense, antes era uma população que todo mundo estava passando fome. Quando as pessoas começam a receber mais dinheiro, agora não estou mais passando fome, posso ter um tanto de filho, né? Vou ter dinheiro para alimentar os meus filhos. E aí, isso vai crescendo cada vez mais a população. Com isso, tem uma maior demanda de alimentos. E aí, começa um pouco essa história que a gente começou a conversar na aula passada, né? Nos recursos, né? A demanda das pessoas por recursos. Então, ó, está crescendo a população. Antes, né, tinha aquela coisa que a mortalidade infantil muito grande, né? E tudo. Então, a gente está pensando, ó, vai ter uma explosão populacional, né? Com o desenvolvimento. Vai ter demanda mais por alimento. O que é que vai ter que fazer? Vai ter que ter uma expansão agrícola. Só que as terras agrícolas são limitadas. E, normalmente, as pessoas escolhem primeiro o quê? Aquelas que são mais férteis. Conforme você tem que expandir, você vai ter que ir pegando terras cada vez menos férteis. E que vão ser menos produtivas. E aí, como essas terras são menos produtivas, o que vai acontecer? Vai aumentar o preço dos alimentos. Vai ter uma grande demanda. Vai ser mais difícil produzir alimento. Porque não vai conseguir produzir tanto, no mesmo hectare de terra. E aumenta o preço. Com isso, o que acontece? Vai ter que aumentar o salário de novo das pessoas. Porque, senão, as pessoas vão passar fome. Porque não vão conseguir ter o que comer, comprar comida. Com isso, vai ter a diminuição do lucro. E, com a diminuição do lucro, não teria mais investimento. E aí, se chegasse nesse ponto, ia ter que parar de ter crescimento econômico. Lógico, o David Carter não para aí. Ele fala assim, olha gente, mas espera aí. Tem a possibilidade de ter inovações produtivas, não só tecnológicas, na forma de organizar a sociedade, ficar mais eficiente, que aumenta essa produtividade. Com isso, o que ia acontecer? Ele acha que ia chegar uma hora que ia acabar a possibilidade de inovação. Quer dizer, a gente ia conseguir, a inovação, ela ia ajudar por algum tempo. Ela ia ajudar, esse bloqueio aqui, ela ia conseguir dar a volta. Mas ele acha que ia chegar uma hora que a gente não ia conseguir inovar tanto. Ia chegar no limite da produção de alimento. E aí, ia ter, ia acabar o desenvolvimento econômico. A gente está no nosso limite. Bom, eu acho que isso é, isso sim, são as ideias daquela época. Mas é bem interessante para pensar na nossa disciplina. Ele está falando de recursos, de limites de recursos naturais. De possibilidade ou não de conseguir contornar esses limites. Então, ele acha que uma hora ia chegar nesse estado estacionário, que é um estado que não teria mais desenvolvimento. Esse estado estacionário, depois ele vai ser reinterpretado por cada um dos grandes economistas. Uns vão falar que é uma coisa boa, outros vão falar que é uma coisa ruim. E falam assim, não, mas é bom, vai ficar todo mundo tranquilo e tudo, não precisa se preocupar em modificar a sociedade. Outros vão falar assim, não, tem que crescer cada vez mais e tudo. Então, vai ter diferentes pontos de vista sobre isso. Mas é um tema muito importante que a gente vai ver ao longo do curso isso também. De pessoas que defendem o desenvolvimento, pessoas que defendem o estado estacionário. A gente vai ver isso ao longo do curso também. Bom, então, primeira atividade para a gente fazer, já que a gente vai sempre parar um pouquinho e fazer atividade. E hoje, como eu tinha explicado para vocês, vocês têm que entregar o papel com as atividades no final da aula, que eu vou usar como registro de presença também, principalmente para as pessoas que estão embora mais cedo. Então, a ideia é essa, pensando assim, vocês vão pensar, hoje em dia, com base no que aconteceu depois que o David Ricardo morreu, vocês acham que essas preocupações, essas previsões deles, continuam válidas? Em que medida ou não? Então, para vocês escreverem isso, vou dar para vocês um... A ideia é fazer atividades bem rápidas, tá gente? Então, cinco minutinhos para vocês pensarem, fazerem uma reflexão, tá? Pensando assim, hoje em dia, será que... em que medida é válido ou não é válido isso que o David Ricardo trouxe, tá? Claro, claro. Então, está aqui o slide. Então, vou dar para vocês aí, cinco minutinhos para vocês escreverem aí na coisa de papel. Lembrem de colocar o nome de vocês. Oi? Claro. Aqui. Então, assim, com base na história da humanidade, nos séculos seguintes, né? Até hoje, como que as medidas e preocupações, previsões do David Ricardo continuariam válidas ou não? Por quê, né? Bom, então, algum de vocês gostaria de compartilhar, assim, a ideia que teve? Sim, você pode falar. Eu não concordo com o David Ricardo, só por dois pontos. Tá. O primeiro é que ele estava entrando na revolução industrial, dizendo que, em algum momento, as possibilidades de inovação acabariam. Isso mostra um pensamento pessimista, baseado na opinião dele, não tem nada. Ele compreta a revolução industrial, ele está, o contrário do que está acontecendo, tem? A segunda coisa é que tem dois aumentos de salário e isso é a diminuição do lucro. Não teria mais investimentos depois, teria uma crise econômica. Sim. Teria uma animação grande. Sim. Então, o investimento não resolveria. A solução agora não poderia ser uma rota. Não sei. A ideia dele é que, quando aumenta o salário, dá uma crise aqui, com a diminuição do lucro. E aí, aí corta o ciclo. Por isso que tem um xizinho aqui. Mas, quando corta uma crise econômica, ele diz que inovações aumentam a positividade. Em seguida, tem um... Ah, sim. Aí, daria essa voltinha, né? Pela inovação. Sim. Só que, aí já é um pensamento meu. Bem keynesiano. Imagina como é difícil ter uma inovação e ver um momento de crise. Como sair desse momento de crise com... Inovação é igual investimento. Se não vai sair de uma crise sem dinheiro, não dá. A gente vai chegar no tamanho, né? Então, eu acho que aquele pedaço, aquele triângulozinho, não dá muito certo. Ah, eu acho que foi legal. Você falou umas coisas interessantes. Então, assim, no início da Revolução Industrial, o pessoal ainda estava na dúvida. Será que a gente vai conseguir... Vai continuar esse ciclo de inovação ou será que ia chegar no patamar e ia parar, né? Então, você pensa. Como que a gente vê ao longo disso aí, continua a ver inovações acontecendo até hoje, né? Então, hoje não se preferia. Talvez a gente... Talvez a gente só esteja ainda em inovações aumentam a produtividade. E talvez vai chegar uma hora que não vai conseguir chegar. Exato. A gente só não chegou nessa hora ainda. Ainda não chegou. Poderia ser, né? Mas, professor, sim, né? Interessante colocar aqui. Acho que a visão dele, ele até pode estar correto em parte, limitado ao tempo dele e há uma visão do meio de produção capitalista, que é o que a gente, acho que, no Ocidente conhece toda a época. Se a gente pensar em outros meios de socialização, de produção, aí talvez realmente não faça sentido também. E a visão dele de inovação é estar em concordância com parte do que a gente sabe da época também onde tinha aquela ideia de que tinha chegado um lápis também, né? Nada mais poderia surgir. Tem essa visão um pouco importante também, né? Mas, pode fazer o que a gente tem feito com a gente. Sim. Eu acho que está. É uma coisa interessante. A gente está pensando dentro da sociedade capitalista da época, daquele momento. Pode mudar depois, né? E que pode ter outras propostas, né? De sistema econômico, social. Tá certo. Peraí, você pode falar? Pensando na época, sobre a tecnologia da época, o Ricardo pensava que o capital humano ia ser bem utilizado. uma crescita população ia ter aquele emprego e chegar ao pleno emprego porque aquele capital tinha espaço. Mas, talvez, o restinho novo, o salvos, que é tanto a tecnologia, particularmente, hoje, eu enxergo. A tecnologia substitui muito a mão de obra humana e uma tecnologia avançada a crise que a gente pode ter até uma parcela de pessoas desocupadas, exatamente porque não necessitam de um capital humano entregado dentro daquela empresa. Então, eu, particularmente, enxergo muito longe de esse pleno emprego por conta disso. É, acho que que não precisa nem chegar hoje. O Marx já falava do exército de pessoas desempregadas, de mão de obra não ocupada. E, realmente, nunca se chegou no pleno emprego completo, até hoje. A gente pode pensar nessa questão, que é um dos pontos que diverge em relação a hoje, com certeza. Acho que é uma boa observação, sim. que é uma boa com a população mundial. É, mas é um dos pontos que a gente tem um dos pontos de população. É, esse padrão ainda não existia na época, Estava em pleno crescimento populacional em todos os países naquela época, né? Mas, realmente, hoje a gente mudou a nossa visão da demografia, né? A nossa expectativa é que daqui a 30, 40 anos vai chegar no patamar de estabilidade da população mundial, né? Bom, essa visão se não faz sentido totalmente ou não é uma coisa para a gente pensar. Talvez parcialmente a gente pode pensar. que apesar da população não está tendendo a diminuir, daqui a pouco, está tendendo a estabilizar, a demanda por alimentos continua crescendo cada vez mais. Por outros momentos. É, por questão de consumo, tipo de alimento, assim por diante, né? Então, assim, essa é uma coisa para a gente que a gente vai discutir mais ao longo do curso, principalmente na parte do desenvolvimento rural sustentável, então a gente vai ter uma parte do curso para focar mais nesses debates. Essa aqui é? Tem a questão do nível populacional de biografia que na época ainda não era em construção industrial, não era em construção era o início, né? Estava começando ainda, né? Só que, mesmo no campo, você tem mais filhos, significaria que você ter mais mão de obra possibilitaria um aumento na linha das famílias, né? Mesmo olhando pelo que é econômico, pelo social, que aí a pessoa passa a ir a ter os anos, os objetivos, e o caso muda no sentido de a biografia, a gente teria aí como um intrigue tendo a necessidade de ter menos pessoas trabalhando na família, não precisaria ter um filho pensando em aumentar a linha da família, que é um fator de decisão, né? O que importa mais um aqui para trabalhar e o aumento a linha da família. E aí também tem uma limitação desse pensamento que ele fala sobre as possibilidades de inovação no setor agrícola, né? E aí tem todo mundo de uma economia girando também na cidade, né? Então a gente tem produção, sei lá, de roupa, de bens, de profundo, né? É, essa é a parte de cá do gráfico, né? Essa parte, né, do investimento para gerar emprego e aí a inovação das outras partes da economia está ali, né? Nesse ciclo, né? Então eu vou me prender aqui na questão do que, assim, de denombrar da evolução do campo. Claro, claro. É bem interessante. Desculpa, você queria... Eu acho que para fundamentar todas as comentários que se falaram no geral, na parte da produção industrial, etc., eu acho que tem dois pontos importantes, que é onde a gente tem uma quantidade de bilionários com recursos exponenciais, desproporcionais ao resto, então eu acho que lindo das empresas bilionárias, mesmo que eles que não são bilionários e são parte das ações, são bilionários. É difícil você ter uma escassez completa de investimento pensando em moeda, né? Agora, em compensação, a gente também tem, na questão agrícola, um planeta que é um curso finito. E a gente está chegando a lá de 150, de pessoas, até... Não, é um gráfico depois, Aí eu não lembro mais. Enfim, mas são um bilhão de pessoas, não tem muito mesmo, mas é tudo que a gente acha assim, acha assim, é... e enfim, eu acho que nesses quesitos os cursos podem se esgotar de inovação, inovação, a quantidade de continuação que a gente tem no planeta. É interessante a gente pensar nisso, assim, que a questão da terra agrícola já está escassa no mundo. O Brasil é o único país que ainda tem terra para avançar a agricultura, né? E aí a Amazônia vai indo embora, o Cerrado vai indo embora, assim por diante, né? Mas nem os outros países nem têm essa opção, né? A não ser que a gente realmente consiga chegar em uma inovação de produzir vários elementos e começar a fazer isso ao planeta que na loja está bem distante. Por enquanto, a gente está em um estresse que talvez não se aproximando nesse estado de faturidade. Então, tem vários específicos que eu acho que a teoria dele é desautualizada mas esse pouco, esse principal eu acho que é bem forte. Interessante. É um pouco mais ou menos na linha, né? Porque eu queria levar a discussão também. Acho que você pegou bem o espírito da RPA e BEL. Você quer falar? Não, mas eu acho que o ciclo de inovação hoje é um produto também. A inovação virou um produto. Ela está no ciclo de lucro, ela está no ciclo de emprego, de emprego. A gente pode pegar as armas, ela é esgotada. mas se você é uma empresa bilionária, seu principal produto é inovação, como que o ciclo se encerra? Nunca vai se encerrar. Sim, porque a geração de lucro ela é constante, ela é parte do discurso da empresa, então nunca vai se esgotar, sempre vai haver um além, um além, um além, porque isso continua a sua margem. esse é o objetivo, com certeza. A questão é, será que a gente vai chegar no limite de certos recursos naturais nessa história ou que a inovação vai sempre conseguir pular esses limites, odiar esses limites? Essa é uma pergunta que muita gente está se perguntando hoje em dia e que alguns defendem que sim, outros que não, outros ficam na incerteza, será que vai, será que não vai? É um dos temas mais importantes da nossa disciplina. Mas é por isso que as transcompanizações de debate sempre se coloca. SGS, GS, GS, Pois é, menos bancos, até, exatamente. Talvez, você, você está falando com a cadeia do petróleo, mas ele sabe que é um recurso que não é um recurso que a natureza gera com tanta facilidade, então, essa é a relação que traz, por outros caminhos, por exemplo, eu trabalho em liminaria. então, tentando fazer polímero de grande azul, outras coisas, mas realmente tem essa viabilidade, porque sabe que uma fonte ali naturalmente é a espaço, realmente é conduzir isso para a gente não esgotar aquilo e ficar parado. Aí chega nessa equação, esgotei 100% aquela fonte, não desenvolvi nada, além, estaria aqui dentro. Seria mais ou menos isso. Mas a gente vai retomar esse assunto várias vezes na disciplina, é o primeiro debate, acho que é legal a gente trazer isso aqui, e é legal pensar que isso está desde o início da história da economia, também, então tem toda uma história aí para trás. Bom, então, eu acho que a gente já começou essa parte, eu vou então passar para um outro, o Joseph Schumpet, que tem uma outra visão sobre a questão das inovações, que acho que bate com muitas dessas coisas que vocês trouxeram de questionamentos, que aí é interessante a gente ver também se é uma outra perspectiva. Então, o Schumpeter, ele é bem mais recente, 1863, 1950, ele passou pelas guerras mundiais e tudo, então, assim, o que ele traz um pouco de ideia é que, o capitalismo, a ideia principal do capitalismo para o Schumpeter não é simplesmente a questão do capital, assim, do dinheiro, mas é justamente essa capacidade de inovação ou de transformação na sociedade. E isso, assim, ele já tira um conceito que vem do Marx, de destruição criadora, que o capitalismo está sempre destruindo coisas antigas e criando novas, mas o Marx achava que o capitalismo em uma hora destruia a si mesmo. Já o Schumpeter, ele achava, não, o Schumpeter falava assim, o Schumpeter novo, porque depois ele foi mudando o pensamento dele ao longo da vida dele, mas o novo que foi o mais famoso, quando ele apareceu, assim, todo mundo citava ele, discutia com ele e tudo, ele falava assim, não, a inovação no capitalismo vai continuar continuamente, vocês viram que é o oposto da ideia do David Ricardo, não é? E, assim, é de estrutura social, produção, produtos e sempre teria essa capacidade de se retransformar. Então, assim, então, eu já falei um pouquinho dessa parte, então, o que o Schumpeter pega? Ele pega, a primeira questão da economia clássica, dos economistas clássicos, fala assim, tem as firmas que vai pagar, as famílias trabalham para a firma que paga o salário, aí a firma faz o produto, as pessoas compram, para as firmas, só que o Schumpeter fala assim, essa teoria, ela é circular, né? E ela fica, é como se fosse uma coisa que nunca muda. Onde que está o desenvolvimento nessa história? Aí ele traz uma ideia, que tem um empresário, o empresário é uma pessoa que tem uma ideia de inovação, e aí vem o capitalista que é o banqueiro, e vai dar o dinheiro para o empresário implementar a ideia. O capitalista chega, o empresário fala para o capitalista, óbvio, esse dinheiro é uma ideia muito boa, né? Com isso, às vezes, fracassa, às vezes dá errado, às vezes dá certo essa nova ideia. Sempre tem um risco na história. Quando dá certo, cria uma inovação e gera mais lucro, né? Porque fica mais eficiente, cria um novo produto, né? E aí com isso, o que acontece? Outros empresários começam a imitar essa ideia, aí difunde, começa a generalizar, todo mundo começa a usar essa nova técnica, essa nova ideia, e aí essa difusão cria um desenvolvimento econômico, social muito grande, né? Expansão. E aí generaliza o lucro. E aí com isso aumenta, né? Esse ciclo que antes era pequenininho vai ficando cada vez maior, né? E vai gerando o desenvolvimento econômico. Então, assim, pensando naquele gráfico, né? básico, né? De oferta e demanda, né? Porque a gente tem uma oferta e demanda e o preço dos produtos, né? Então, a ideia do equilíbrio de oferta e demanda, né? É sempre assim, se o preço está muito baixo, né? Esse, o vermelhinho é a demanda, né? E o amarelinho é a oferta, né? Pensando assim, como que é a oferta para cada preço do produto? Se o preço está muito baixo, a tendência é o preço subir até que tenha um equilíbrio entre o que está sendo oferecido e o que está sendo comprado de um produto, né? Isso é o básico, né? Da economia clássica de oferta e demanda. Mas, às vezes, podem acontecer mudanças nessas nessas linhas. Então, por exemplo, se aumenta a demanda, né? O que que aconteceu? O equilíbrio da oferta e demanda vai mudar para outro ponto, né? Que é a necessidade do consumo. Aí muda para cá. Mas, para o Schumpeter, isso não é desenvolvimento. Você está aumentando a oferta, mas a estrutura produtiva continua a mesma. As pessoas que estão comprando mais por algum motivo ou outro, mas isso não é desenvolvimento. O desenvolvimento é quando você muda a curva da oferta. Porque você está produzindo mais, com mais eficiência, né? E aí, o que que aconteceria com essa mudança? O preço diminuiria. Para ajustar dentro dessa demanda. E aí, a ideia, né? Que essa oferta, essa curva da oferta ia crescendo, né? Crescendo cada vez mais com as inovações. Então, essa é um pouco, né? A ideia, né? De como que as inovações para o Schumpeter vão mudar, né? A produção e os preços, a produção e assim por diante. Quanto mais oferta, vai ter mais demanda. A oferta criaria demanda, né? Olha esse produto novo e todo mundo vai querer comprar, né? Essa coisa assim. Sim. E é, então, para ele, a inovação que torna esse desenvolvimento sustentável? Ele acha, assim, que sempre vai ter inovação e essa inovação, cada vez que vai ter uma inovação, a demanda vai acompanhar junto e vai crescendo cada vez mais. Pelo menos, essa é a ideia dele do início, inicial, dele mais novo, né? E o que que é inovação? Não é só nova tecnologia. Pode ser um produto novo com a mesma tecnologia, pode ser uma produção, um novo mercado, por exemplo, né? Que ainda não tinha antes. Achar um novo grupo de clientes para comprar um produto, uma nova fonte de matéria-prima, né? Ou uma nova organização, uma forma, né, produtiva que seja mais eficiente de organizar dentro da indústria, por exemplo, a logística também. e essa questão do papel do crédito, né? Assim, pode... É, essa é uma boa pergunta, você me pegou agora. Mas ele escreveu que era uma demanda, viu? Tirei do texto dele. Mas é, eu acho que você... Eu tinha curiosidade para perguntar isso para ele também. Mas, assim, a ideia que ele traz, na época, por exemplo, é a questão, por exemplo, das colônias, né? Tipo, ele viu essa ideia da corrida pelas colônias naquela época, né? Que a Europa estava em busca de novas colônias na América do Sul, na Ásia, na África, justamente para a abertura de novos lugares, novos mercados para poder oferecer o produto. E isso estava gerando desenvolvimento na Europa. O contexto que ele escreveu isso é esse. Mas, realmente, a gente pode pensar se isso não seria uma oferta, seria uma mudança na demanda também, tá? Eu acho que vale, a sua crítica vale. Tá bom? Talvez, assim, o pessoal estava tão preocupado com essa coisa, né, das novas colônias, que aí ele não pensou tanto nisso. Ele pensou que estava tudo meio no bolo da inovação, né? Tá bom? Bom, e quem que é o empresário, né? Empresário é quem implementa uma inovação. O Schumpeter falou, o empresário não é uma classe social, pode ser qualquer pessoa, de qualquer nível de renda, que traz uma coisa nova, né? E pode ser um cara lá na favela, um cara que está fazendo a empresinha de garagem, né? Pode ser, pode ser uma pessoa que teve uma ideia e resolveu colocar em prática, né? Criar um novo empreendimento. Então, pequeno que seja, mas ele pode ser um empresário. O empresário é muito mais um momento na vida de uma pessoa, como o Schumpeter fala, do que algo assim que a pessoa vai ser empresária o resto da vida. A maioria das vezes a pessoa vai ser empresária na hora que ela cria o empreendimento, depois que o negócio deu certo, ela virou gerente, mas não é empresária, ela não está mais inovando, ela administra o que ela criou, né? Então, assim, o empresário é uma coisa num momento, mas ele também acha que é um perfil psicológico também, que é algo assim, são pessoas que têm tipo, que valorizam essa iniciativa, essa questão de mudança, né? Que é um pouco, essa ideia, e aí, assim, eles são pessoas, por exemplo, que têm a capacidade de convencer os outros, né? Principalmente os financiadores, né? Tipo, o produto é bom, né? E aí eles saem dessa zona de conforto, né? É que todo mundo acha que, ah, vamos ficar na nossa segurança e tudo, mas eles são pessoas que acham legal, né? Arriscar e procurar outros valores, né? Só que tem um problema, é que, apesar dele ter essa questão, assim, de uma racionalidade, que não é só a racionalidade do que existe, mas é essa coisa da intuição de pensar como que vai ser o futuro, né? Muitas vezes eles vão ter uma reação contra a sociedade, a essas inovações, né? Pode ser por várias coisas, valores morais da sociedade que não batem com essa inovação, ou então pessoas que já estão dominando uma outra forma antiga, né? De organização e que não querem que entre essa novidade, né? Então, tem pessoas que acham que é muito arriscado com uma coisa nova, né? Então, vai ter, sempre vai ter certas reações, né? Mas, mas que a ideia, né? Que o empresário, ele vai tentar, né? E tentar conseguir o sucesso dele vencendo essas restrições. Se ele não conseguir vencer, né? Essas restrições, esse combate que alguns grupos sociais vão fazer ao empresário, ele vai fracassar no empreendimento dele. É, e aí, é um pouco essa psicologia que ele cria do empresário. O empresário, assim, não é uma pessoa que quer pegar o dinheiro do lucro e gastar tudo, né? Com farra, com diversão e tudo. É um cara que vai querer economizar esse dinheiro para investir na inovação, né? Então, é uma ideia diferente, né? Essa questão de vamos pegar o lucro para investir em crescimento, né? Era algo, assim, que estava começando a surgir nesse início do capitalismo de mercado, né? E é essa coisa que eles valorizam, né? Eles querem subir de nível na sociedade, eles não querem ficar na classe que eles estão, né? Querem subir de nível. Sempre valoriza, né? Uma cultura de valorizar a novidade, valorizar as habilidades, né? E, bom, então, assim, o Schumpeter, ele criou essa ideia que a gente chama de ondas de inovação, né? Que aí, essa figurinha mostra muito bem um pouco essa ideia, né? Que ele acha, assim, se tem uma inovação, ela vai se difundir, né? A hora que tem a difusão da inovação, você tem um desenvolvimento socioeconômico, chega em um patamar que depois começa a não conseguir mais desenvolver aquela inovação. E aí, começa a ter uma estagnação da economia, pode chegar até em uma crise. Só que aí vem uma outra inovação e vai mais alto. Depois, uma outra mais alta. E a ideia dele é que a inovação ia crescer cada vez mais, né? São as ondas de inovação. Isso, depois, vai ser um pouco questionado por alguns historiadores das inovações, tá? Então, por exemplo, o Usher, ele vai colocar assim, quando você vai ver no detalhe, nunca tem uma inovação assim que chega do nada, né? Tem toda uma história de pequenas inovações que vão acontecendo, até que, de repente, ela bomba, né? E aparece e se difunde. Então, não é simplesmente assim, apareceu do nada e bombou, né? Tem toda, se você for olhar com detalhe, tem toda uma história de pessoas que vão desenvolvendo, começa na universidade, ou não, começa, né? Um inventor, e aí passa para outro, passa para outro e tudo, aí chega uma hora que alguém consegue realmente expandir, tá? É. Aí vai chegar um pouco aí, agora, na maturidade do Schumpeter, né? Que ele foi passando, né? O pessoal fala que ele passou pelas guerras mundiais, aí ele começou a ficar um pouquinho mais pessimista com o mundo também. Mas, antes, ele era muito, né? Otimista e tudo, né? Com capitalismo. Então, assim, a ideia, né? Que, nos períodos de crise, que é esse período, né? Quando começa a ter essa recessãozinha, né? Sempre, o que vai acontecer? As grandes, as empresas maiores vão comprar as empresas menores que vão falir. E aí, começa a ter empresas cada vez maiores. Ele estava vendo isso acontecendo, né? De 1930, 1920 e em diante. Não era mais aquela ideia de pequenas empresas que tinha lá na Inglaterra, né? Revolução Industrial, né? Começa a ter as grandes empresas, né? E aí, o que acontece? Cada inovação começa a requerer muito mais capital. Então, por exemplo, se a gente for pensar hoje, provavelmente a nova tecnologia de celular que vai surgir, sei lá, no ano que vem, ela não vai vir de uma empresinha de garagem. ela vai vir, por exemplo, sei lá, da empresa, sei lá, do iPhone, né? Do Samsung, alguma coisa, ou de uma empresa na China, uma grande empresa na China, mas que tem um grande departamento de pesquisa e inovação e muito capital para pagar esse pessoal. Mesmo que, de repente, venha um... Rapidinho, só para terminar. Venha uma inovação de uma startup, por exemplo, né? rapidinho, se essa startup começar a crescer, vai vir uma grande empresa e vai comprar startup, né? E vai puxar para ela a inovação, né? É, o que você queria falar? Não. Hoje, no caso, a gente poderia dizer que nem as empresas têm mais... até têm essa capacidade não inversa, nem, né? Uma questão de retorno. Hoje, isso teria que ser muito próprio dos próprios estados. Então, a China, em todo o caso, as empresas depois, elas, na verdade, utilizam a inovação com o mercadoria com o mercado mais e o desenvolvimento certo e o que é o que é no mercado profissional. É, isso é uma coisa que foi mudando, né? Ao longo do tempo. Na época do Schumpeter ainda eram os bancos, né? O Estado vai assumindo um papel maior depois disso, né? Mas o... o Schumpeter tinha uma ideia de que as empresas, no final, assim, as grandes empresas iam ser maiores do que os estados, entendeu? Por exemplo, você pega uma multinacional, as grandes multinacionais hoje, elas têm um capital maior do que muitos estados. Talvez não do que a China ou os Estados Unidos, mas do que vários outros países, né? Mas o Schumpeter, ele achava que isso não era bom para um ambiente de inovação, tá? Um pouco igual você falou, tipo assim, que isso não ia ser tão estimulante, né? para a inovação, igual é essa ideia dos empresários que chegam no banco, pegam o empréstimozinho, fazem a sua empresa. Esse é um ambiente que, no final, assim, as grandes empresas iam dominar os governos, né? E essa é uma combinação, governo, grande empresa, que ia ser difícil de distinguir uma coisa da outra, né? E que, no final, esse monopólio não seria uma coisa boa para o capitalismo, porque diminuiria a competição, no final das contas, né? É um pouco isso. Isso seria o... É uma crítica, né? Que ele estava, que ele foi sentindo, né? Quando ele foi ficando mais velho. Mas, ele tinha uma outra ideia também. Opa, eu acho que eu vou... Como é que a gente está de tempo? Eu vou passar essa parte só para quem quiser depois ter... Não, eu posso comentar, é só um exemplo, né? Que tem um documentário que é até antigo, né? Que quem matou o carro elétrico, que é até interessante a gente pensar que hoje em dia a gente está vendo o carro elétrico começando, né? Mas ele conta a história do carro elétrico desde a década de 70, 80, que o pessoal está tentando fazer o carro elétrico acontecer, mas sempre as grandes empresas, né? De combustíveis fósseis vão lá e compram os projetos e terminam os projetos de carro elétrico, fazem lobby para os governos não ajudar, não atuarem para difundir a ideia dos carros elétricos, né? E até hoje a gente pode pensar assim, por que, né? Que não expande mais rápido, né? Ainda tem um lobby muito grande para conter a expansão, né? Dos carros elétricos também. Então, a gente está vendo, assim, que talvez não vai conseguir segurar por muito tempo, vai ter uma hora que vai acabar aparecendo, né? Mas a ideia, a tecnologia para o carro elétrico já existe há muitas décadas, já, né? Só não é difundida, não é implementada. mas aí, o que que o Schumpeter achava de uma ideia para o futuro? Ele achava, assim, que uma questão do capitalismo que era positiva é que cada vez mais ele demandaria mais educação da sociedade. Porque para você aumentar a complexidade técnica, produtiva e eficiência, você tem que ter mais educação. E aí, as pessoas sendo mais educadas, elas conseguiriam entender o mundo onde elas vivem, a economia onde elas vivem, a sociedade onde elas vivem, e iam começar a ter uma visão mais crítica, né? Sobre essa questão dos monopólios, das grandes empresas, de como que isso relacionaria com o governo, né? E aí, o que isso também mudaria? Com a educação, o Schumpeter achava que as pessoas iam mudar o foco do consumo de bens materiais para o consumo de bens culturais. Então, que aí mudaria o tipo de serviço, o tipo de produção também. E ele achava, assim, que como uma sociedade mais educada e dentro de um ambiente de democracia onde as pessoas votam, as pessoas começaram a votar em governantes que também têm uma visão mais crítica em relação a essa questão dos monopólios industriais, capitalistas, das grandes empresas, e que aí, naturalmente, a ideia dele é que se aproximaria do socialismo, mais naquela ideia do bem-estar social, que era uma das propostas na Europa naquela década de 40, 50, 60, que as pessoas votariam em governantes que trariam propostas mais de, que melhorariam, que vinculariam mais ao bem-estar social e menos a questão de vinculação ao grande capital. Seria uma ideia assim. Então, assim, a ideia que ele propôs no fim da vida dele. E aí, vem a nossa outra atividade para vocês fazerem. Que é para vocês pensarem, será que isso realmente aconteceu? Já que a gente já fez isso com o David e o Ricardo, né? Vamos pensar. Oi? Pode, é a mesma forma. Oi? Oi? Isso é para hoje. Eu não tinha um limite de 10 horas, mas é... se você tiver que sair, aí você entrega o que você conseguir fazer. Mas a ideia agora é a gente fazer uma atividade sobre isso, tá? Mas, assim, quem não... Quem... Quem precisar sair, a gente pode sair. Eu não estou prendendo ninguém aqui, mas a ideia agora é quem puder ficar, a gente fazer uma atividade, né? Então, dá cinco minutos para vocês pensarem, né? Essa ideia... O Chupete escreveu isso em 1942, né? E agora, o que vocês acham, né? Pensando a vida de vocês até hoje, né? Como é que está a sociedade hoje? Até que ponto, né? O Chupete estava certo nessas previsões ou não, né? E aí, o Chupete o novo mercado que não tem a nova chave da Chave do mercado velho é o outro que sai fora do mercado que já tem e o novo mercado que se... Olha, a época quando ela criou o iPhone, ela criou o novo mercado, o mercado de smartphone, né? Poderia pensar nisso, tipo, ter um grupo social que você ainda não atingiu, por exemplo, e aí você... você consegue direcionar o foco da sua produção para um outro grupo social, poderia ser. Mas, no caso, o Chupete estava se escrevendo naquele momento, né? Das colonizadas, das colônias e tudo, né? Mas, eu acho que a gente poderia pensar hoje em dia em outras formas, porque agora a gente não tem mais uma nova colônia, né? Para chegar, mas a gente pode pensar em novos mercados de alguma forma. Até que ponto, igual o outro colega colocou esse aumento na demanda ou uma inovação na estratégia de venda, alguma coisa assim, né? Então, é algo que você está pensando. Na minha cabeça, ele aumenta o fértil, ele mexe na oferta e ele está apontando um produto que vai ser muito novo. Seria o iPhone. A Apple ainda tem mercado de iPhones e aí ela solta novos ventes, que seriam iPhone 2, 3, 4. Nesse mercado. Aí quando ele vem de um novo mercado, um produto de um produto diferente, seria isso. E eu também a questão de ir para outros mercados. já em pessoas comprando, né? Sim. Não, sim, poderia ser. Aí pensa um novo produto, sei lá, um smartwatch, um relógio inteligente, alguma coisa assim, desse tipo. Poderia pensar algo assim. É por isso que, na minha opinião, mudaria a oferta, né? Não tem muito a ver com a oferta. Sim, é uma ideia para pensar. Às vezes é combinado, é um novo produto para um novo mercado. a coisa, ela vem meio junta, né? Na história, uma combinação desses fatores que a gente colocou de novo assim, né? Assim? Onde que liga o ar? Sim. Então, aqui. Ah, tá sim, é isso mesmo. Desculpa, gente, eu nem sabia. Tá bom. Tá, gente, desculpa mesmo, mas agora a gente já aprendeu. Bom, a gente faz um minutinho para vocês concluírem, então. A ideia de a preocupação é que a gente pode considerar alguns pontos como valor natural, mas dependendo do contexto, por exemplo, se a gente pensar uma vez que a Europa que viveu e foi falado hoje, nós sentimos, por exemplo, a gente tem que ser da nossa realidade de uma forma mais normal. até aberto para você pensar. Eu acho que todos esses caminhos é interessante para a gente discutir, tá bom? Alguém gostaria de comentar o que que pensou assim? Qual foi? Sim. Eu foquei bastante nesse primeiro ponto. O princípio do álbum de educação e o que ele teria a criticar o capitalismo. Eu acho que ele foi bem otimista nessa fala de ignorar a influência que o capitalismo teria na educação. eu acho que isso é um ponto. Você tem uma educação realmente livre quando o capitalismo está influenciando a educação. É, a gente pode pensar que ele estava um pouco naquele embate entre capitalismo e socialismo que estava acontecendo, guerra fria, aquela questão toda e hoje a gente está no capitalismo quase global e ainda continua com a educação da mesma maneira. Acho que esse é um ponto bem importante. Pode falar? Tá, legal. Tá, legal. Você quer falar? Você não consegue ter uma massa tão crítica porque às vezes tem interesse da empresa. E é capaz de ir se pagar mais e realmente, tipo, a empresa escolhe qual a gente quer fazer, igual a questão do cara, né? Acho que é interessante isso. Mas assim, continua tendo cada vez uma sociedade com mais educação. Só que a forma dessa educação, como vocês estão conversando, né? Como vai ser definida e tudo, pode ser um pouco, talvez um pouco diferente do que o Schumpeter estava pensando, né? É, pode ser uma educação, por exemplo, tecnológica, né? Por exemplo, né? Não, mas para quem? Para quem? Para emite, é, dezembro. É, pode ser, por exemplo, cursos técnicos, para a pessoa que trabalha na fábrica, por exemplo. Eu acho que a gente pode pensar nisso, assim, até que ponto, né? Foi mais nessa direção do que na outra, do que o Schumpeter estava achando que ia caminhar, talvez, né? Eu concordo muito com o que foi dito, que a educação livre vai ser oposição ao capitalismo, e eu coloquei aqui que um dos grandes, né? O problema, a gente daí, que eu ficava discordando dele, é que a educação, ela não pode visar o trabalho, o lucro e o ensino tecnicista. Então, a educação, ela sempre tem que priorizar a questão do pensamento, a questão intelectual. Então, como é que vai se aproximar de algo que se opõe ao capitalismo sem haver revolução? Entendeu? Eu acho que, humildemente, assim, né? Eu discordo dele nesse ponto, né? É, o Schumpeter achava que não ia ter uma revolução, que não ia continuar capitalista, né? Só que a forma, né, que ia caminhar isso, talvez, mudaria ao longo do tempo, né? Mas eu acho que é um conto para se pensar, sim. Acho que vocês estão caminhando nessa questão de como que é a educação, acho que é um tipo de crítica que a gente pode fazer, sim. Espera, você quer falar? A minha afirmação, ela vai ser, em caso de uma dúvida, sobre o meu entendimento do que você vai apresentar. Quando ele fala aqui sobre as empresas, as grandes empresas terem capacidade de se financiar, né? Não depende, né, dos capitalistas, a figura do bancário, do banheiro, né? Eu acho que, com a evolução dos produtos e do mercado financeiro como um todo, as empresas acabaram indo na contramão por uma questão de custo-benefício. Então, a gente tem também uma questão de globalização. o Caís, ele pode investir na moeda do outro, por exemplo, e até as companhias e as pessoas vão entender isso. Então, por mais que a empresa seja tanto suficiente para ter capacidade de investir em, pode ser que cenários possibilitem que o custo-benefício faça com que seja mais financeiramente viável ou financeiramente melhor, ele pegar o empréstimo e ir pagando esse empréstimo e esse spread, ele investir numa coisa que dê um retorno maior do que o juro do empréstimo, por exemplo. Então, não necessariamente aconteceu o que ele previa, né, que é as empresas grandes e eficientes para se financiar e se autofinanciando porque tem essa possibilidade de investimento no seu. É, a forma como ele viu o povo, se você está falando de um empréstimo, por exemplo, do governo, o que ele pensaria, assim, na verdade, é a empresa que está controlando o governo para direcionar recursos para ela, né. Isso ele estava aprendendo. É, isso é o pensamento dele. Talvez, assim, ele talvez pensasse, assim, que as empresas seriam mais independentes do mercado financeiro do que é hoje, né, que isso pode ser uma dívida que você está fazendo. É só dentro do seu próprio voto, né, por exemplo, em vez de pegar o teste público com o banco privado, eu peço para o público, por exemplo, a taxa é muito menor do que o governo de bolo. Isso, exatamente. Exatamente. A empresa controla o governo e aí consegue gerar o seu lucro a partir disso, né. Que ele achava que era algo que não deveria acontecer, né. Que não se diminuiria a eficiência, né, do capitalismo por causa disso. Sim? Mas eram, o que tinha, o que acontecia na Inglaterra, na Revolução Industrial, né. Mas que foi diminuindo esse papel no tempo, com certeza. Mais alguém queria fazer algum comentário? É... O que eu acho? As upper-áuminas? Eu acho que ele está funcionando, assim, que é a quantidade que é entre exatas, com anjo, eu acho que é você, que é à amplitude de barra, eu acho que é uma oferta também, mais que esse lado, de exatas. Eu acho que é assim, que a empresa... para fazer algum produto, bater, o método, e aí você vai, já demanda, porque tem uma gratação do marelo, ela estava sendo menor, Eu acho que vocês fizeram boas, gente Bom questionamento Boas críticas, sabe? Eu fico pensando assim Se tivesse o Schumpeter aqui Para conversar com vocês Talvez seria mais interessante É uma coisa assim Que talvez ele pudesse responder Igual vocês falaram do David Ricardo Ainda não chegou lá Ele poderia falar também Ainda não chegou lá Mas o dia que universalizar o ensino superior Para toda a população Não sei o que Daqui a alguns séculos Talvez vai mudar Mas acho que uma coisa interessante Para a gente pensar, gente É que Embora ele estava falando lá Bem-estar social A gente não saiu do capitalismo E ele não achava que ia sair do capitalismo Mas eu acho que se ele vivesse hoje O Estado hoje Comparado com o Estado de um século atrás Por exemplo A gente tem muito mais políticas sociais Do que tinha um século atrás Então, por exemplo A questão de sistema de saúde Política de saúde De educação Tudo De assistência social São coisas que não tinham Um século atrás Então, de uma certa forma Isso acontece por quê? Por causa da demanda das pessoas De votação De votar em candidatos Que defendem esse tipo de política Então, em uma certa medida A gente poderia pensar Que existiu uma influência Nessa história Você pode? Então, é A sua palavra Também é que Fazer em si É complicado mais Nessa linha Também esse aumento Que ocorreu No acesso Que a gente tem hoje Quando Se dá também Talvez Por conta dessas Organizações E Dessas empresas Vejam Essas tensões Ocorrentes Se não ocorrer Talvez Se pudesse apoiar Ter ocorido Outras emoções Ou mais É Justamente É um jeito De tentar Não ter também As tensões As tensões É Mas aí não é tanto O que o Schupeter Falou Aí são outros pensadores Que vão pensar Dessa maneira Mas eu acho interessante Pensar nisso sim Com certeza Sim? Eu acho que foi Interessante Ponto O que o Schupeter Feito lá A maioria dele E tal A maioria Na Europa Pensado E quando a gente Está fazendo A nossa análise A gente está Olhando para o Brasil A gente está E a gente pode Pensar assim Até que ponto A gente pode Ficar falando De inovação Em um país Periférico Sendo que as inovações Estão acontecendo A maior parte Na Europa Nos Estados Unidos Então Até que ponto A teoria deles O conceito deles Seriam aplicáveis Para o país Em desenvolvimento Que está Meio que A rebote Dessas inovações Também Poderiam pensar Nesse aspecto Também Acho que é importante Bom gente Acho que foi boa A discussão Então assim Passando um pouquinho Adiante Eu vou Entrar um pouquinho No Waldo Rostle Ele Ele é um Economista Que foi Bem famoso Já é mais recente Estão passando Historicamente Principalmente Na estruturação Do Fundo Monetário Internacional Banco Mundial Política Pós-Guerra Que era o Porta-bós Dos Estados Unidos Da política Dos Estados Unidos Então Ela estava Muito nessa questão De que Tinha ameaça Do socialismo Tinha que criar Um discurso Dos Estados Unidos Para fortalecer O capitalismo E a briga Estava onde? Quem que ia Arrebanhar Para si Se era a russa Ou os Estados Unidos Os países Em desenvolvimento Subdesenvolvidos Então tinha que criar Um discurso E qual que foi O discurso Que ele criou? Esse discurso Assim Os países Desenvolvidos Vão ajudar Os países Subdesenvolvidos A se desenvolverem Por meio De empréstimos Do Banco Mundial Do Fundo Monetário Internacional Então É assim Eu sei que tem Todas Já estão dando As risadas E tudo Mas assim É importante Para a história Do desenvolvimento Do discurso Sobre desenvolvimento Então como é Que funcionava? Você tem um país Subdesenvolvido Aí vem o financiamento Internacional Intervenção do Estado Também Para gerar Industrialização Porque pensa Um país Subdesenvolvido Agrário Só camponeses Pobres E tudo E aí ele vira Um país desenvolvido Simples Mas aí tinha que ser Um discurso Simples também Porque justamente É um discurso Para ser feito Por líderes Políticos Por populações Também E está essa coisa E isso é interessante Porque até Aquele momento Ainda não tinha Um discurso estruturado Falando assim País subdesenvolvido É pior do que País desenvolvido Entendeu? Ele que criou Essa separação E que criou Uma Uma visão Assim Você tem Subdesenvolvido Que é pior Do que desenvolvido E a ideia É o subdesenvolvido Chegar lá No desenvolvido Então isso Foi uma Foi uma criação De um paradigma De um discurso Que alterou Muita maneira Como as pessoas Pensam As políticas Internacionais Então Seria Ele criou Várias etapas Falava assim Que a sociedade Tradicional Cria condições Para o arranco O take off Tipo o arranco O deslanche E aí tem o arranco E depois tem a marcha Para a maturidade E a era do consumo Em massa Que aí o país Todo mundo ficou rico Todo mundo comprando Muito produto E aí a economia Que se sustenta A si própria Do país Então A sociedade tradicional Pouco recurso financeiro Baixa tecnologia Agrícola Não produz muito excedente Mais para consumo próprio Então não tem como reinvestir Não tem como acumular Capital Aí vem a segunda parte Tendo mudanças sociais Internas Pressões Ele falava Que os colonizadores Eles tinham um papel Importante Para tirar as sociedades Tradicionais Do subdesenvolvimento Porque ele trazia Novas ideias Novas tecnologias Novos investimentos Para aquela cidade Ela ia ficar ali Na agricultura De subsistência Para sempre E aí O que vai ter? Especialização do trabalho Modernização tecnológica Muda os valores sociais As pessoas começam a valorizar Consumir mais Valorizar a eficiência Do trabalho E aí vai ter Aumento de produtividade Empreendimentos Comércio Começa a aparecer Que antes não tinha Era tudo para consumir E aí vem o arranco O arranco é isso Tipo muda Os valores sociais A mão de obra rural Passa para o setor industrial E cria todo o sistema político Institucional Para dar o suporte Para essas novas indústrias Que estão nascendo E aí a marcha Para a maturidade Quer dizer Mais especialização Diversificação de produtos Substituição de importação Que aí o país Começa a produzir Em vez de importar Gente, tudo isso Vocês podem pensar Na história do Brasil Getúlio Vargas E tudo Que passou Que estava dentro Nessa época Desse discurso Também E aí a era Do consumo e massa É o momento Que no início Vai ter muita desigualdade Mas quando chega No final Todo mundo está Correndo a alta Todo mundo comprando muito E o país Está tudo bem No país Esse seria o ápice E aí ele faz Uns estudos Mostrando assim Como que está Cada setor Então no início É praticamente só Agricultura Depois vai crescendo A indústria E depois no final O setor de serviços Que fica sendo Predominante É um pouco E aí ele mostra Como você pode Analisar cada país E falar em que condição Cada país está Com base Qual setor Que está predominando E aí ele mostra Pelos estudos Vai mostrando Como que o Japão Os Estados Unidos O Reino Unido Foram passando De um para o outro Ao longo da história Com base Nessa análise De quanto que era Agrícola, industrial Serviços Sim O setor de serviços Foi majoritário Que não chegou No segundo momento Era o discurso dele Naquele momento Eu não vou falar Que depois a gente Vai ver Que é diferente O Brasil passou Por um processo De industrialização Hoje em dia A parte da crise A gente Menor É a população Que a gente A gente tem Um setor De serviços Que é predominante E é um país Qual que é É então Isso É aí que vai vir As outras pessoas Depois do Walt Prost Ele está fazendo Um discurso Que vai ser assim Aí depois A pessoa vai falar Mas não foi assim Mas aí A segunda É a segunda parte Da história Mas eu acho que assim Eu vou falar Para você Sim Mas ele falou isso Principalmente Década de 50 40 50 60 E Para falar a verdade Ele sabia Que tinha Diferenças Que tinha diversidade Que tinha problemas Mas ele não falou isso Por quê? Porque ele estava Criando um discurso Para ser feito Para se contrapor Ao socialismo Na guerra fria Para favorecer Para ser um discurso Para ser feito Na ONU Pelos líderes mundiais Esse tipo de coisa É importante A gente entender Isso também O contexto Que ele está fazendo Ele não está Querendo escrever Para a academia Que inclusive Ele seria questionado Ele está escrevendo Para a ONU Está escrevendo Para o presidente Dos Estados Unidos Os presidentes Dos países europeus Sobre como eles Deveriam se comportar Em relação aos países Em desenvolvimento Está certo? Então acho que vocês já falaram As críticas Tudo bem Acho que a gente pode Passar adiante Então assim Críticas Uma trajetória única De desenvolvimento Desvalorização dos países Desenvolvidos A transferência tecnológica Não leva em conta O conhecimento local É um pacote É um pacote Que já vem pronto Que todo mundo Tem que seguir E não inclui As relações econômicas Entre os países Eu acho que isso é uma coisa Muito importante Para a gente pensar É como se cada país Fosse mesmo Com esse trajetório Independente Sem pensar Em relações De Dominação econômica Exploração econômica Em relação A industrialização A base É O que a gente Entende E aqui Tem que saber Hoje Eu vou dizer Que os países Minimamente Em serviço De Desenvolvidos Conseguem Sobre as recursos Pelo menos Subir Minimas de paisagem Eu penso muito Quando eu penso Eu falei O que é uma índia Quando eu estou Estudando A gente Por exemplo Iria E essa relação E econômica Com a sociedade E aí No caso Desse auxílio A gente Faz o ouvido Em relação A industrialização Isso tem Uma limitação Porque Você vai industrializar Até onde eu permiti Nas enterinhas A pessoa vai competir É Mas Isso O alto Nosso Ele não fala Ele só fala A gente vai te dar Ajuda E depois Vai deslanchar E caminhar Com as próprias pernas Sabe Esse era o discurso Que ele estava colocando Mas é lógico Que depois vai ter Esses problemas Mesmo Tá bom E aí Eu acho que é um pouco A próxima coisa Que eu ia trazer Para vocês Né E aí Foi muito que aconteceu Que depois de 1970 Esse discurso Começou a sofrer Muitas críticas Porque não estava Acontecendo O que o Walter Oston Falou que ia acontecer Né Estava dando Empréstimo Para os países Os países Não estavam conseguindo Nem pagar O empréstimo Né E continuavam Né A maioria A maior parte deles Continuavam Subdesenvolvidos Né Então é por isso Que aí vem a parte Do Cepal Que são os economistas Né Que estão Na América Latina E pensando O que que deu errado Nessa história Né Então assim Por que que deu errado A questão do Oston Por que que né Que o desenvolvimento Na América Latina Aumentou a desigualdade Né Em vez de chegar Naquela era Do consumo Da maturidade Que todo mundo Ia ser rico Né E aí Eles estavam falando E aí eles começaram A questionar Se assim Se o subdesenvolvimento Ele é realmente Uma etapa Para chegar No desenvolvimento Se os países Vão continuar Subdesenvolvidos Para sempre Né E E justamente Por causa Dessa questão Das relações De poder Né Você falou Né Você desenvolve Até onde eu deixar Mas não Até chegar No meu ponto Então O Raul Preb Foi um dos mais Importantes Economistas Nessa Nessa crítica Que ele colocava Essa questão Assim Que o David Ricardo falava Dessa Lei das vantagens Comparativas Né Que cada país Vai produzir O que O que é melhor Em produzir E no final Todo mundo ia ganhar Né E o Raul Preb Ele faz uma crítica Disso Porque na verdade As vantagens de um São maiores Do que as vantagens Dos outros Então Principalmente os países Centrais Que beneficiam Mais Do periférico Então ele coloca Essa ideia Assim O país central Ele faz investimento No país periférico Né E aí O país periférico Tem que pagar dívida Para o país central Até aí Está batendo Mais ou menos Um com o outro Mas o que acontece O bem de serviço Que o país periférico Consegue exportar Para o país central São de valor agregado Muito baixo Minério Agrícola Ou bens Industriais Muito básicos Né Já o que o País central Vende para o país periférico Tem um valor Agregado muito maior São produtos Tecnologicamente Né Muito maiores Né Ou bens de produção Né Máquinas Esse tipo de coisa Então no final Das contas A balança Do país central Vai ser sempre positiva E do país Periférico Vai ser sempre negativo Se pensar a dívida Mais o que ele consegue vender E o outro investimento E o que ele consegue vender O do país central Sempre vai ser maior Então a desigualdade Vai aumentar cada vez mais Essa que é o A ideia Né Do Hal Previch Que é o Que é a crítica Do Walt Rostle Na história Né E aí se a gente For ver alguns gráficos Né Esse gráfico Vai de 1820 Até 92 Ele mostra O que que está acontecendo Com a desigualdade No mundo E Dividido em dois Itens diferentes Um é desigualdade Entre países E dentro Dos países Pra gente pensar O que que acontece Essa curva aqui Está sendo puxada Principalmente a desigualdade Entre países Né O país mais rico Ficando mais rico O mais pobre Relativamente Ficando Relativamente O fosso Aumentando Entre os ricos Países ricos E países pobres E por que que está Diminuindo aqui A desigualdade Dentro dos países Porque lá na Europa Nos Estados Unidos Antes 1840 1820 Tinha muita gente Pobre O que que está acontecendo Nos países ricos Está ficando Todo mundo rico lá Então está diminuindo A desigualdade Dentro dos países ricos E nos países pobres Está ficando Está todo mundo Mais ou menos pobre Então não está tão diferente Também Né A diferença está De um país para o outro Que está aumentando Então é uma É o tipo E o Raul Pebich Ele está mais ou menos Aqui Né No alto No alto Ele está olhando Isso que está acontecendo Depois a gente vai ver Mudou um pouquinho Depois Né Década de 90 Por que que será Que está mudando Aí eu acho Que é interessante A gente ver Esse outro Esse é mais recente Vai até 2020 Né O que era a desigualdade Entre países Até 1980 O quanto que era Dentro do país E o quanto que é Entre países Né Depois de 1980 Muda essa direção Por que que vocês acham Que muda essa direção O que que vocês acham Que muda a partir de 1980 Oi Tá, mas o que que isso vai mudar Na desigualdade Interna ou externa Entre os países Guerra fria A guerra fria Tá acabando Né Não Precisamente Também foi A guerra fria da China A guerra fria da China Eu acho que você tá Agora você pegou Um caminho A questão dos países emergentes Que o pessoal Tá falando Né Não só a China Mas Brasil É Índia A gente vai vendo o que Que vai ter Um desenvolvimento Um desenvolvimento Nos países emergentes Mas desigual Dentro dos países emergentes Então o que que acontece Os países emergentes Com muita população China, Índia, Brasil O Rússia Eu poderia falar Não sei Mas a gente vê O que que acontece Eles estão se desenvolvendo Então de uma certa forma A desigualdade entre os países Não tá aumentando tanto Por causa disso Mas a desigualdade Dentro dos países Principalmente dentro Desses países emergentes Tá aumentando cada vez mais Então não é que a desigualdade Do mundo tá diminuindo Depois A desigualdade continua alta Na verdade Aqui vai meio que estabilizar Né O que a gente vai ter Mudar é que a desigualdade Vai ser menos Um pouco menos Entre países E um pouco mais Dentro dos países A gente vai ter No Brasil Na China Na Índia Vai ter gente muito rica E gente muito pobre Dentro do mesmo país Né E aí vai gerar Uma grande desigualdade Sim Você comentou Os países Involvidos Os principais No Brasil O Chile Na Índia E aí No caso da África Né Os países Da África Eles se olhar E analisar De uma forma De forma De separada Ou eles estão dentro De todas as emergentes Olha Eu vou mostrar depois Um gráfico Com todos os países Aí eu acho que vai dar Pra ver Acontece lá Mas acontece menos Do que nos emergentes Tá Mas você tem Hoje em dia Uma diferenciação Aumento de desigualdade Na África Com certeza Tá bom Mas é menos Contrastante Por exemplo Do que dentro do Brasil Que saiu até Uma semana Até uma semana De atras Que 1% Mais rico Da população No Brasil Tem 48% Da riqueza No Brasil Por exemplo Sim Até como as elites São responsáveis Por essa desigualdade Essa É de por exemplo O dia de dois De cessou A gente Fica bastante Na sociedade Brasileira De algumas políticas Que a gente tem E ela acaba Meio que tentando Se beneficiar Em diversas situações Sim E aí Outro economista Do Cepal Que é o Celso Furtado Vai entrar muito Profundadamente nisso E é um pouco É uma mudança Na perspectiva Pensa no discurso Do Walt Rostle Do Walt Rostle As elites No país Elas são aliadas Para o desenvolvimento Porque elas vão Ajudar A trazer a inovação A fazer o contato Com o país desenvolvido Fazer essa conexão Sabe Para os Economistas do Cepal Principalmente O Celso Furtado A elite Ela vai ser Como se fosse Um empregado Do país desenvolvido Seria mais ou menos isso Alguém assim Que está dentro Desse acordo Que vai manter A desigualdade Entendeu Dentro desses acordos De transferência De renda De multinacionais De tudo No final Ela acaba sendo Tipo uma Trabalhando para Manutenção Dessa desigualdade Tanto interna Dentro do país Quanto entre os países Como um elo Nessa cadeia Isso Entendeu E aí assim O Celso Furtado Ele queria fazer Um discurso Assim Vamos mudar O pensamento Das elites Do Brasil Para que se torne Uma elite independente E que ajude A ter um desenvolvimento Autônomo Do Brasil Mas isso Acabou não acontecendo Mas ele Tentava fazer Um discurso De que Seria possível Mudar esse padrão Sabe Mas é Uma coisa Muito difícil Mesmo Mas ele tentava Trazer isso Década de 80 90 Mas era um pouco Mesmo Essa proposta Eu ia chegar Um pouquinho Mais nisso Bom E aí assim O que a gente vê Os países mais ricos Ao longo de 1980 Para cá Crescendo cada vez mais E os países Desenvolvimento Intermediente Crescendo também Mas De um ritmo Muito Mais devagar Então é um pouco O que o Raul Predt Estava mostrando Quem que está ganhando Mais Que que está ganhando Menos Com o desenvolvimento E Se a gente for ver Tipo Da população mundial 50% mais pobres Tem isso aqui Da renda E isso aqui Da riqueza No mundo Os 40% Intermediário Que tem E os 10% Mais ricos Que tem 53% Da renda 76% Da riqueza No mundo Esses são os dados Mais atuais De 2021 Mostrar um pouco A desigualdade No mundo Foi? Intermediário É o que não é Nem Nem entre os 50% E o 10% Para dar 100% Na história Os que estão No meio do caminho Bom E aí Teve um relatório Em 2015 Da Oxfam Que foi muito Relevante Na época Que mostrou Que o 1% Mais pobre Mais rico Em 2016 Estava Ultrapassando A renda Do 99% Mais pobre E que aí Assim Que os 62 pessoas Mais ricas Estavam ultrapassando A renda Do 50% Mais pobres 62 pessoas Então é uma Desigualdade Muito grande E aí No mundo Nas 62 pessoas Mais ricas É Aí Eu queria Eu falei Que ele Trazer o gráfico Com todos os países Que é esse aqui Que é o seguinte A renda Nesse eixo Aqui são os países Do mais pobre Que é o mais rico O que acontece em 2020 Você tem O degrauzinho Que tinha aqui Olha só o degrauzinho Em todos os países Dos 10% Mais ricos Isso que eu estava falando Da desigualdade interna Entre os países Que está aumentando E também Os Dos mais ricos Dos países mais ricos Os 10% Mais ricos Praticamente dobraram Quer dizer Os grandes bilionários Milionários Aumentaram o poder Muito mais No final das contas Então Mas para a gente Tentar entender Esse panorama inteiro Eu acho que Essa é uma boa observação Que eu ia fazer Um pouco mais à frente Na aula Mas é bom que a gente Já faz agora Depende do que você Fala Se você for falar Por exemplo Em termos de dólares Por ano Por exemplo Tem cada vez Menos gente No mundo Na extrema pobreza Isso é um dos discursos Que a ONU faz De como o desenvolvimento Está melhorando A qualidade de vida No mundo Então cada vez Você tem menos pessoas Em extrema pobreza No mundo Isso é Algo que está acontecendo Só que se você For colocar Em diferença Entre os mais ricos E os mais pobres Tem uma diferença Cada vez maior Em termos relativos Você tem uma quantidade Maior de pobres Poderia falar assim Em termos assim Daquela linha de pobreza Da pessoa que não tem dinheiro Para comer Isso está diminuindo Então você tem São duas posições Que eu acho que é bem importante A gente ter em mente Também Tá bom Então a gente pode analisar assim Que a classe média É cada vez mais escassa E a pessoa da classe média Ou do tipo Ou do decento Para uma linha que não é miserável Mas seria Esses mais pobres Nesse último relatório Nesse último relatório que teve Da de 2022 Eles dividem entre classe D, E, B, C, B, A Os mais ricos Classe A Estão ficando cada vez mais ricos A classe B Não muda E o que você tem É uma mudança Do pessoal da classe mais pobre Para um pouco menos pobre Aí você tem uma migração Essa classe média Esse C para B Está mais ou menos No mesmo nível Nem aumenta muita renda Fica mais ou menos No mesmo patamar É uma classe média Meio que não mudou muito Nas últimas décadas Eles falam que é o achatamento Da classe média Uma coisa assim Desse tipo Bom Aí o Celso Furtado Acho que eu já falei Um pouco para vocês Essa questão do vínculo Com as elites Então acho que eu vou até E passar um pouco Um pouco mais rápido dele Porque eu já expliquei Então só para comparar Para a gente fazer Uma comparação Do Walt Ross Para os economistas do CEPAL Para o Walt Ross O problema a ser solucionado É o país pobre Que está estagnado Que não consegue crescer Para os economistas do CEPAL O problema Está nessa questão De exploração internacional Porque se você não resolver O problema da exploração internacional Você vai continuar sempre Tendo a desigualdade Para o Walt Ross Que a gente já falou O desenvolvimento Vai fazer o pessoal Chegar no desenvolvido Para o CEPAL Isso não vai acontecer Vai ter sempre a desigualdade Aqui teve a questão Da elite Que a gente já comentou Que muda o posicionamento Em relação à elite E essa questão Que para o Walt Ross Tem a sociedade moderna E os tradicionais Para o CEPAL Tem os países centrais E os países periféricos Que pode até se tornar Uma hora industrializado Mas vai ser sempre Menor Periférico Em relação aos países centrais O último Que eu queria trazer para vocês O Albert Wischmann Que ele é bem mais recente Ele morreu em 2012 E ele trabalhou muito Discutindo com o Banco Mundial Com os problemas Que estavam acontecendo Depois que o Walt Ross Criou o problema Aí ele estava lá Dentro do Banco Mundial Falando assim E agora? O que a gente faz? Acaba o Banco Mundial Muda as políticas Os países desenvolvidos Querem Ou em desenvolvimento Eles querem que muda Ou querem que não muda Então assim Ele reatualiza esse conceito Ele não é tão crítico Igual ao do CEPAL Mas ele fala assim Não tem uma receita Do desenvolvimento Isso ele é crítico Do Albert Mas ele fala assim Que esse desenvolvimento Ele tem que ser sequencial Que não adianta Pelas experiências Que teve do Banco Mundial Se injetar um tanto De dinheiro de uma vez Em um país Totalmente agrário Achando que de coerço Vai crescer um tanto De indústria Porque o país Não vai ter tempo Para conseguir gerenciar Esses investimentos A controlar a corrupção Para a população E aumentando o nível De educação Requerido De educação técnica Também Para conseguir Modificar o sistema Produtivo E aí teve muitos casos Fracassados Lá na África Que deu um tanto de dinheiro O dinheiro sumiu todo E o país continuou No mesmo nível Que estava antes E Bom Aí ele fala Ele reconhece Com o pessoal do Cepal Que tem essas relações Desiguais Só que Tem um problema Por exemplo Pense no presidente De um país em desenvolvimento Presidente do Brasil Presidente de qualquer outro país A opção dele é o seguinte Pega o empréstimo Ou não pega Né Se ele não pegar o empréstimo A economia dele Vai continuar estagnada Se ele pegar o empréstimo Vai crescer um pouquinho Vai ficar cheio de dívida Mas talvez seja melhor Do que não crescer nada Então assim O Albert Einstein Ele sabe que no final A maior parte do dinheiro Vai Para os países centrais Mas Esse pouquinho Que o país Periférico cresceu Vai tirar um tanto de gente Da linha de pobreza Da miséria Então você Então assim Se é o que tem Agora Até o momento Né De opção Então é o Os países em desenvolvimento Estão pegando Entendeu Porque é o que é possível Para eles Dentre as opções Que eles têm É o que dá para fazer Então se oferece Né Financiamento Para o país em desenvolvimento É lógico O presidente vai lá E fala Não, queremos Pode trazer Depois lida com o problema Né Então assim Ele é bem prático Realista Né Do que está acontecendo Com cada país Então assim É um pouco Né O que vocês tinham Comentado O que está acontecendo De 2001 Para 2011 Que foi o que Que foi o que É Porque A tendência Que continua Né Os pobres Diminuíram bastante No mundo E a baixa renda Cresceu A renda média Cresceu um pouquinho A renda média Alta Ficou mais ou menos Estável A quantidade De pessoas Né Lógico que a renda Alta Está com muito mais Dinheiro do que antes Mas a quantidade De pessoas Com renda alta Continua mais ou menos A mesma Né Se a gente for ver Em termos da história Mundial Né De 1820 Para 2015 Até 1980 Estava aumentando A população Muito no mundo E a população Muito pobre Estava crescendo De 1980 Para cá Olha só o que aconteceu Com a população Extremamente pobre Né Diminuiu Isso é o tipo De gráfico Que a ONU Coloca Para mostrar O benefício Do desenvolvimento Do capitalismo Nas últimas décadas E onde Que isso está acontecendo Principalmente Aconteceu No sul da Ásia E no leste da Ásia Né China Índia Né Quantidade de pobre Que tinha em 1990 E que está caindo Cada vez Só que aí O dinheiro Foi todo Para o Para o governante E aí teve Depois tem uma revolta Civil E aí volta tudo A estacazando De novo Fica cheio de buraco O impacto ambiental Fica lá Né E melhoria Da qualidade de vida Da população Praticamente nada Né Então É A receita Do Walter Rostor Não funcionou Na África A gente pode falar isso Com certeza Tá E os exemplos Mais básicos Disso Né E Como vai resolver As questões Na África Ainda é uma grande Pergunta Né Um grande debate Porque assim Está aumentando Principalmente o que é A população Continua aumentando Na África Taxa de natalidade Assim por diante O desempeno Né Crescimento de burro Populacional E aí por isso Que também está aumentando Aqui também É Bom Então O que que ele Falava assim O modelo Ideal De crescimento Econômico Que foi o que os Estados Unidos Fez para o empréstimo Na Europa Depois da guerra Né Era um investimento Equilibrado Assim Vinha investir Em diversos setores De economia O financiamento A economia Crescia junto Aí eles tentaram Fazer esse país Em desenvolvimento Não deu certo Por que? O que o Albert Richman fala É que é o seguinte Os países Em desenvolvimento Eles não tinham Estrutura institucional Para conseguir Gerenciar Esse volume De investimento Então O que que dava Para fazer? Era escolher Uma área lá Que parecia Mais promissora E fazer Investimento Para aquela área É a mineração Sei lá É o investimento Agrícola É alguma coisa Escolher aquele E fazia E torcia Para que esteja Tipo o pessoal Chama de spillover Que esse crescimento Naquele setor Aumentasse A circulação Da economia No país E aí O restante Começasse a crescer Por si mesmo Não dava tão certo Igual O desenvolvimento Equilibrado Aquelas coisas Todas Mas era possível Que era o que Ele estava analisando Então assim Robert Richman Desenvolvimento econômico Sempre Cria desigualdade E aí qual que é o papel Do Estado Na história O Estado Vai gerir Esses desequilíbrios Igual que vocês começaram A comentar Vai gerar tensões Sociais Cada vez maiores E aí o Estado Tenta criar Políticas sociais De assistência social De distribuição De renda Para tentar Gerenciar E diminuir Um pouco Essa desigualdade Então era a visão Dele Ele defendia Políticas sociais Nos Estados Principalmente Nos países de desenvolvimento Para tentar Lidar com Essa desigualdade E ele dava Essa ideia Por exemplo Você tinha Um nível de desenvolvimento Baixo nos países A ideia de uma montanha Que barra A população mais pobre De virar rica Aí você puxa Um investimento Que não é grande Pequenininho Para fazer um túnel Só que o túnel Não consegue passar Todo mundo Ao mesmo tempo No túnel E aí vai passando Só um de cada vez Porque não Não é muito investimento Aí o que acontece O pessoal Que continua Vai ficando cada vez Mais bravo Porque alguns passaram E outros Ficaram para trás E aí é que O governo Vai ter que Ou criar mais túnel Ou ampliar os túneis Ou pegar a renda De cá E levar para lá Vai ter que tentar Fazer alguma coisa Para que a tensão Não fique sustentável E tenha Conflitos civis Guerra civil Golpes E todas essas coisas Bom Eu acho que A gente já está terminando Tá gente Então assim Só essa perspectiva Eu falei Por autores Mas se a gente pensar Historicamente A doutrina Truman Foi baseada No Walter Austin Criação do Banco Mundial Interamericano Depois a gente Vai ter o Estado Desenvolvimentista Que é o Estado Que vai investir Na economia Tudo Mas que ele vai Gerar um endividamento Principalmente Nos países de desenvolvimento Em 1980 Em 1990 Muda para a política Do neoliberalismo Que é uma ideia De privatização Vem um outro discurso Que vem pelo Banco Mundial Mas E assim O discurso falava Que com Essa privatização Ia resolver os problemas Depois quando foi chegando Na época de 2000 O pessoal viu Que não resolveu Os problemas também Então Também gerou Uma insatisfação Em relação a isso E aí de 2000 Para frente Começa a ter O que o pessoal Chama de Estado Neodesenvolvimentista Que ele tenta Incentivar Economia Pelo financiamento Mas não sendo Dono das indústrias Fazendo uma política Macroeconômica E aí A gente vai ver Um pouco a história Do Brasil Da China Da Índia Tentando criar Essas perspectivas De desenvolvimento Que não é Neoliberalista Mas que tem Uma certa presença Do Estado Nessas relações também Eu falei isso De uma maneira bem leve Porque depois Vocês vão ver isso Em outras disciplinas Era mais para a gente Dar essa visão Geral para vocês Tá bom Só uma Algumas coisas A gente vai ter O modelo asiático Dos tigres asiáticos Que vão investir Muito em educação É um tipo De caminho Diferente O modelo escandinavo Que é Muitas políticas sociais Dos países Suécia Noruega Finlândia Que vão ter Um modelo Diferente De desenvolvimento Vai ter o modelo Dos BRICS Que é o modelo Mais voltado Para o mercado interno Dos países emergentes E aí Nesse governo Neodesenvolvimentista Tudo isso Vocês veem que tem Uma diversidade Muito grande De caminhos Diferentes Que vão sendo Seguidos Então é difícil A gente falar De um caminho De desenvolvimento Hoje em dia E aí Só queria fazer Uma reflexão Final Não precisa Responder Só para vocês Levarem para casa Essa ideia De Seria possível O Brasil Diminuir A desigualdade Econômica Ao mesmo tempo Aumentar O nível Socio-econômico E diminuir A desigualdade Econômica O que seria Necessário Para isso Acho que é isso Para a gente Ficar pensando Porque é a pergunta Que o pessoal Do Cepal Estava querendo Responder A desigualdade A desigualdade A desigualdade A desigualdade A desigualdade